Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Libras A2. Se você chegou até aqui, no final do vídeo, se você gostar, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, que isso vai ajudar que esse conteúdo se propaga e chegue ao máximo de pessoas possíveis. Hoje a gente vai falar como aprender Libras. Como aprender Libras? Se você chegou aqui neste vídeo com essa dúvida, nós estaremos te auxiliando nesses primeiros passos de como você faz para aprender Libras. Como que você faz? Já se perguntou? Olha só, existem algumas coisas, primeiramente, que nós precisamos ter em mente para estar desenvolvendo e aprendendo a Libras. Se você ainda não sabe, Libras é a língua brasileira de sinais. Em algum canto desses vídeos aqui, nós temos vídeos falando sobre isso de forma bem específica. Olha só, a primeira coisa que você precisa para aprender Libras, como que você faz, é você procurar algum curso de língua de sinais. Esse é o primeiro ponto. Parece um pouco óbvio, um pouco básico, mas é interessante você entender isso. Você precisa de um curso que tenha uma certa referência, profissionais capacitados, surdos também, que possam estar interagindo com você, para que você possa aprender a língua de sinais, dando seus primeiros passos aí nesse mundo dos sinais. Então, tem muitos lugares, muitas regiões do Brasil, que existem os CAS, que são o Centro de Atendimento à Pessoa com Surdez. Ou Centro de Formação Profissional para o Atendimento de Pessoa com Surdez. Então, muitas regiões, vários estados do nosso Brasil, tem o CAS. Então, é interessante você procurar se na sua região tem o CAS, C-A-S. Se existe um CAS aí na sua região, locais que são credenciados pelo MEC, parcerias municipais e estaduais, aonde você consegue estar aprendendo língua de sinais com cursos, treinamentos e tendo um contato maior com a língua. Então, o CAS seria um primeiro local que você pode estar procurando para fazer um curso de Libras. Um segundo lugar é a Federação Nacional de Integração de Surdos, que é a FENEIS. F-E-N-E-I-S. FENEIS. Ela é um órgão federal também, né? Ela tem parcerias no sentido estadual, para que possa estar dando suporte para as cidades. Então, procure se na sua cidade ou no seu estado existe a FENEIS. Lá, eles têm uma capacidade muito grande, profissionais totalmente qualificados, para te dar melhor orientação nesse sentido, para você estar desenvolvendo e dando os seus primeiros passos na língua de sinais. Um terceiro ponto para você começar a aprender Libras é nas associações de surdos. Sim, associação de surdos. Eu não sei se na sua cidade tem ou na sua região, mas procure. Associação de Surdos aí na sua região. Lá também é um local onde, normalmente, se ensina a língua de sinais, através de cursos, oficinas, workshops. E é um momento onde você pode ter uma interação com os surdos e com toda a comunidade, tendo ainda um contato maior com a língua. Então, é importante. Então, como você aprende língua de sinais? Indo nos CAS, FENEIS, na associação de surdos. Esses são os primeiros pontos. Ah, Gesi, eu posso fazer um curso online? Pode. Não tem problema. A questão é que você precisa só olhar o profissional que vai estar dando esse curso, se ele tem as qualificações necessárias para isso, se ele tem experiência na comunidade surda, se ele está envolvido com a causa linguística dos surdos, essa luta, essa conquista, se ele está interagindo aí com essa demanda dentro da língua de sinais. Então, é interessante você verificar isso, tendo todos esses requisitos, né? E sendo um curso de boa qualidade, uma didática muito fácil de você aprender, você pode também fazer um curso online sem problema nenhum. Mas esse é o primeiro passo. Você vai precisar fazer um curso. Aí tem gente que fala assim, Ah, Gesi, mas um curso eu acho que é meio complicado, assim, não estou com tanto tempo para ir presencialmente. Ai, meu Deus, o que eu faço? Existe uma segunda forma de você aprender língua de sinais, que é através de vídeos no YouTube. Tem muitos vídeos. Esse vídeo que você está aprendendo já está dando uma dica interessantíssima, dando um passo a passo para você de como você vai aprender língua de sinais. Então, é interessante ver vídeos no YouTube. Tem muitos canais no YouTube onde você pode ter essa interação, aprender língua de sinais, ver surdos finalizando. Isso vai ajudar vocês e muito. Então, tem muitos canais de surdo que você pode estar procurando, de pessoas ouvintes também ensinando língua de sinais. Este canal, como eu disse, é um canal que tem essa possibilidade, facilidade, estar ensinando coisas relacionadas à língua de sinais, alguns sinais, contextos, enfim. Você pode estar estudando em canais, assim. Isso vai ajudar você também e muito a aprender e a desenvolver a língua de sinais. Um terceiro ponto importantíssimo é que para você aprender língua de sinais, você precisa também ter um contato com a comunidade surda. Ah, Gesiel, sério? Sim, é importante você ter o contato com os usuários dessa língua. Você está aprendendo a língua de sinais para ter esse contato com surdos. É por isso que esse contato com a comunidade surda vai ajudar você e muito. Você vai aprender a cultura surda, você vai entender como utilizar a língua de sinais em vários contextos. Você, tendo contato com surdo, você não fica tão preso ao português que é a sua língua 1, né? A L1, como muitas pessoas dizem. Você não vai ficar tão preso ao português. Você vai conseguir desenvolver a sua comunicação com a Libras, né? Tendo contato com a comunidade surda. Então, isso vai ajudar você a desenvolver com a língua, ter um contato com o surdo e ainda mais estar apoiando essa causa, né? Apoiando essas lutas, apoiando essas reivindicações que os surdos têm e conquistado ao longo do tempo. Então, é interessante você se envolver o máximo que você puder com a comunidade surda. Com as associações de surdos, como já disse aqui. Com os eventos de surdo ou relacionado à surdez, relacionado a intérprete de língua de sinais na sua cidade ou no seu estado. Ou fora também, se você tiver condições de se programar, de se preparar para ter esse contato com a comunidade surda, contato com os surdos. Isso vai ajudar no seu desenvolvimento. Uma quarta e última questão importante é praticar. Não tem como e para você aprender língua de sinais, você pode fazer o curso do CAS, da FENEZ, Associação de Surdos, Curta Distância, o melhor curso que você pode imaginar. Você pode ver vídeos no YouTube, pode ter contato com a comunidade surda, mas se você não praticar, você não vai aprender língua de sinais. Pode aprender alguns sinais, mas não a língua de sinais. Por isso que é muito importante que além de você fazer um curso, além de você estar vendo vídeos e vídeos no canais no YouTube, além de você estar tendo um contato com a comunidade surda, você tem que praticar em hora e fora de hora, em tempo e fora de tempo. Todo o tempo é oportunidade para você estar aprendendo língua de sinais. Então, se você está andando na rua, você pode ver um letreiro, um outdoor, e você pode soletrar o que está escrito lá. Você pode ir treinando, você está treinando, você está praticando. Ah, você está em casa sozinho, então você vai praticar a língua de sinais, você está praticando. O importante não é que você venha estar estudando o dia todo. Não é essa a ideia. A ideia é que você venha separar tempos ou momentos específicos do seu dia para você estar praticando a língua de sinais. Fazendo isso, você irá aprender muito a língua de sinais. Então, resumindo, você precisa de alguns elementos para aprender Libras. Qual que é esses elementos? Cursos, vídeos, contato com a comunidade surda e praticar. Praticar. Fechou? Espero que você tenha gostado dessas dicas que vão te ajudar e auxiliar nesses primeiros passos. Se você chegou até aqui, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilhar com o máximo de pessoas que você conheça. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!